Rejeitar o Espírito Santo é aceitar a marca da besta. Aceitar um é rejeitar o outro. Rejeitar um é aceitar o outro. Deus abençoe a tua quinta-feira no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você seja abençoado com essas palavras que eu irei te falar. Quero que você entenda nessa manhã a diferença entre o crente igrejeiro e o cristão autêntico, cheio do Espírito Santo. Ali na igreja os dois parecem a mesma coisa. Ambos dão glória a Deus recebendo como trigo joio, recebendo a água, agradecendo a Deus. Glorificam, diz amém, pontua a palavra de Deus com amém. Os dois chegam a glorificar no Espírito, mas há uma grande diferença. Quando sai da igreja, um é um cristão verdadeiro que demonstra, mostra a deidade de Cristo, vivendo nele, as suas palavras mostram que você é um cristão, o seu andar, o seu falar, o seu pensar, o seu agir. O outro deixa a sua roupagem de ovelha ali na igreja e lá no mundo então ele mostra que é um lobo, ele é um bode, ele está comendo das coisas do mundo, praticando o que o mundo pratica. Nós estamos vivendo um tempo de arrebatamento. Você tem que decidir quem você é, meu irmão. Ou você é um igrejeiro, ou você é um cristão cheio do Espírito Santo. O profeta diz que todas as pessoas são convidadas para virem. Em toda era, Deus tem enviado luz, tem enviado a sua luz. E ela tem sido rejeitada. E agora hoje, não há nenhuma diferença entre o outro dia, em cada tempo, em cada era, desde o princípio, a palavra de Deus tem sido enviada. E ela tem sido rejeitada por muitos e aceitada pela minoria. Sempre foi assim. E não será diferente nesses últimos tempos. Não vai se enganar, não, meu irmão, com essa massa de crentes, da mensagem que todos vão subir no arrebatamento. Não, muitos são chamados, mas pouco escolhidos. É chamado para aceitar a palavra de Deus. Mas você precisa passar da justificação, santificação, batista o Espírito Santo e o selo da sua alma. Cristo tem que viver em dois pés. Bom, meu irmão. Para rejeitar o dia da visitação, quando Deus está fazendo uma visita à igreja e ao povo, recebam então. Não deixe isso para o próximo ano ou para o próximo avivamento. Esta é a hora. É hoje o dia da visitação. Deus está te chamando. Deus está falando com você. Você deve, hoje, aceitar a tua palavra. Se você aceitou essa palavra, já é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, já toma da seia corretamente, lava pés. Você já mudou o seu vestimento. Ainda isso não é tudo. Você mudou o seu modo de viver. Isso ainda pode ser algo particular seu que você está sendo forçado. Mas você precisa nascer de novo. Você precisa do novo nascimento. Agora preste bem atenção nessas palavras. Você só tem um caminho a chegar ao batismo, ao selo do Espírito Santo. E o caminho é através do nascimento. Você é nascido na igreja de Jesus Cristo, é um membro do seu corpo, da delegação espiritual do céu. Então os sinais de Cristo estarão em você. O cristão verdadeiro, os sinais de Cristo estão em você. Você compreendeste? Estamos falando claramente? Não adianta você dizer que é um cristão e as suas atitudes, o seu pensar, o seu coração, é o mundo que você deseja. Você ainda não é um cordeiro, você é um bode. Você precisa ser um cordeiro. E só tem um jeito, um caminho, nascer de novo. Então os sinais de Cristo estarão com você. Viverão através de você. Cristo vai viver através de você. As suas mãos é de Cristo? O seu pensar é de Cristo? O seu falar é de Cristo? O seu ouvir é de Cristo? O que você ouve? Você pode dizer assim diz o Senhor para as coisas que você ouve? As coisas que você vê, você pode dizer assim diz o Senhor? A sua vestimenta é assim diz o Senhor? O seu caminhar, aonde você vai, as pessoas que você tem como amigos, você pode dizer assim diz o Senhor? Se você não pode, você ainda não é um cordeiro. Você ainda é uma cabra, é um bode. Você não é águia, você é urubu. Você precisa nascer de novo. E não tem como nascer de novo. Não tem jeito de nascer de novo se você não morrer para si próprio. Preste atenção. Cristão, vocês devem ter uma relação pessoal com Deus. Uai, que cristão é esse que não tem relação pessoal com Deus? Que cristão é esse que não fala com Deus, que não lê a palavra de Deus, que não tem a meditação, que não tem a comunhão com Deus? Deus, Elias falava com Deus, Moisés falava com Deus, Davi falava com Deus, todos os profetas falavam com Deus, cristãos falavam com Deus. Por quê? Porque ele é teu pai, você é filho dele. Afim de serem filhos de Deus, vocês devem ter uma relação com Deus. Ele deve ser seu pai, afim de que você seja um filho. Ora, se você é filho de Deus realmente, dizer, olha, eu sou filho de Deus, todo mundo diz. Agora dizer, eu obedeço as palavras de meu pai, aí não. Aí é só filho. Eu tenho um filho aqui comigo e ele obedece as minhas palavras porque eu sou pai. Qualquer outro pai fora que dizer para ele, algo ele não vai obedecer porque não é pai dele. Agora, se você tem por pai Deus, então obedeça a sua palavra. Simples, né? Agora, quando você não obedece a palavra, a mensagem que Deus tem enviado a essa última era, isso mostra que você não é filho porque você não aceita, você não rejeita. Bom, vamos seguir. E somente seus filhos e filhas são salvos. Não membro de uma igreja, mas filhos e filhas. A única coisa que produzirá aquilo é o novo nascimento. O novo nascimento é a única coisa que produzirá uma relação com Deus. Isso é correto. Filhos e filhas. Você precisa nascer de novo. É difícil. Você não tem força para vencer o tabaco, a cachaça, o secar, a prostituição, as coisas erradas que você vê e fala e ouve. É porque você não nasceu de novo. E você nunca vencerá sem você nascer de novo. E o que faremos depois de nascer de novo? Então, você me faz essa pergunta. Ó, o que deu a fazer então, irmão Brana? Se você nasceu de novo, toda a sua natureza é mudada. Você está morto às coisas que você uma vez pensava. Você está morto para as coisas do mundo. Você está morto para o seu próprio eu. A vida que você vive não será mais sua. Será Cristo. E você poderá dizer, como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, está aí o recado. O recado está dado para você. E você deve nascer de novo. Este é o caminho. Muitos, muitos, preste atenção, muitos padecerão no primeiro estágio. Que é a justificação? Muitos. Muitos outros padecerão no segundo estágio. Que é o batismo, é a santificação. Muitos. E poucos entrarão em Canaã. De dois, de dois milhões, só dois entraram em Canaã. Assim também será o tempo do fim. Poucos, poucos selarão suas almas com o selo do batismo do Espírito Santo. E muitos selarão com a marca da besta. Deus abençoe mais uma vez a tua quinta-feira. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Crepe Caetano.